Música Acontece nesse domingo a 17ª edição do Churrascando Country aqui em Unaí E nesse ano com uma grande novidade, a festa será no Parque de Exposições Salva mais informações na entrevista do presidente do Rotary Unaí Rio Preto, o Erlon Gaia O Churrascando na nossa 17ª edição, ele está vindo com novidades Nós estamos trazendo ele aqui para o parque Para muita gente é coisa nova Então foram 16 anos lá na Fazenda Tucaneiros E nós estamos trazendo essa novidade aqui para a Unaí devido até a logística Para facilitar, são 14 quilômetros a menos Você está dentro da cidade, você pode arrumar ali rapidinho, você está no parque E algumas novidades que nós vamos trazer, por exemplo Lá na Fazenda a gente não tinha como levar a estrutura do Pula Pula do Adão Que nós vamos levar toda a estrutura para lá As famílias podem levar os filhos, crianças até 12 anos não pagam nada Nós teremos lá o Fabrício cantando para a gente, dando uma palhinha O DJ é o Luciano Cruz E teremos como atração principal a dupla Rick Rangel de Brasília Uma dupla muito conhecida aqui na cidade Eles vêm muito aqui em Unaí e sempre fazem shows bons aqui E nós esperamos que eles façam também um show bacana aí Que será sucesso no nosso Churrascando Country E qual a estimativa de público para esse ano? Então, a estimativa é até 4 mil pessoas Para quem não sabe, gente, o Rotri faz essa festa É um cunho social mesmo Nós destinamos toda a renda para as entidades Fizemos uma parceria bacana com as entidades de Unaí, as principais Não que as demais não vão receber Mas a gente trabalha muito forte aí com a PAI A MEC, o Banco de Cadeira de Rodas e Muletas Que faz um trabalho magnífico aqui na cidade Enfim, várias outras entidades que a gente está ajudando aí E que a gente está aí para isso O Rotri, ele se propõe a isso É uma ONG que está para ajudar a comunidade Não só a comunidade local, mas a comunidade mundial E nós também, eu queria até aproveitar aqui Fazer um convite, se vocês permitirem Que o pessoal vá ao parque, divirta nessa festa É uma festa que nós trouxemos ela Pensando na família unaiense Que o Rotri pensa nisso aí E que nós esperamos lá que você vá, divirta-se Curta a sua festa com a sua família E que vai ser, com certeza, uma das melhores festas que o Unaí já viu Fala para mim, então, os principais pontos de venda Sim, nós temos aqui, espalhados na cidade Se não me engano, até 14 pontos de venda Eu não vou dizer todos Mas, por alto aqui A Farmácia Baeté A Max Cosméticos A Ytech Informática Camisaria Martins A outra camisaria, Bela Aliança Racon Consórcios, lá próximo do Colúmbia Temos a Dauto Peças E algumas outras aí Eu não vou dizer todas para não tomar muito tempo Mas, você vai ter muito lugar para comprar isso aqui Os seus ingressos aqui na cidade Nesse domingo, a partir de que horas? Então, a partir de 11 horas da manhã Reforçando o convite aí Você que está aí ouvindo a TV Rio Preto Por favor, gente, vamos lá Vamos ajudar a sociedade A população carente de Unaí Esperamos vocês 11 horas da manhã Vamos fazer um super churrascão do country Nunca visto em Unaí Fica aí o convite do Lom E a nossa edição de sexta-feira Temos uma surpresa para você, telespectador Que acompanha o Rio Preto Notícias Então, não perca a nossa edição de sexta ao meio-dia E aí